O diabo falou que tu nunca mais seria ninguém Mas atrás de ti eu estou vendo uma mulher que ora por ti E Deus disse pra mim, fala pra ele Que assim como um tangedor toca o instrumento Eu toco ele Deus disse, tu és meu instrumento Tu és o meu vaso E eu vou te renovar aqui hoje Porque muita gente pensou que tu não ia dar em nada Muita gente pensou que tu não chegaria a lugar nenhum Só que Deus falou comigo Abra a tua boca e começa a adorar Use a tua mão para tocar Porque eu vou te usar como levita do altar Abra a tua mão para adorar Eu to vendo o instrumento que te rodeia Deus te chamou pra ser levita do altar Deus te chamou pra ser levita do altar Eu não sei qual instrumento que você vai tocar Se é a bateria Traz a baqueta Traz a baqueta Coloca a baqueta na mão dele Mas não solta As duas As duas As duas Ixi Por que que eu to vendo uma baqueta nas tuas mãos? Hã? Eu sou baterista afastado Oi? Eu sou baterista afastado Você é baterista afastado? Já falou comigo? Já conversou comigo? Não Deus te ergue hoje Pra tu viver um tempo novo Porque Deus falou com uma senhorinha Que enquanto não te ver no altar Ela não vai sossegar O Deus de Israel disse Fala pra ele Que eu to mudando o cativeiro dele Porque a todo o tempo que ele tava ali Parece que não era o baterista tocando Parece que era você Quando eu falei Cadê o baterista? Você disse Olha eu aqui Remite-se Relé-barauá O Deus de Israel disse Prepara teu coração Que tu vai viver algo sobrenatural A parte de hoje Diz o Senhor